Fala aí galera do canal, galerinha do YouTube Enfim, estamos aí para a nossa primeira pescaria de 2022 Estamos na água Eu e os três caiaqueiros Olha os fominhos lá já Embaçado aí Show galera, show Estamos aí Então para a nossa primeira pescaria do ano Graças a Deus Estamos um pouquinho atrasados Mas vamos que vamos Galera Já quero aqui Agradecer a todos Sei que estou um pouquinho atrasado Mas quero aqui Agradecer a todos que tem me acompanhado Nesse 2021 Que todos tenham um excelente 2022 Seja um ano Muito próspero De muito sucesso Muita paz Muita amor nesse mundão que a gente precisa Então agradecer a galera aí que me acompanhou Que vem dando aquela força Se inscrevendo no canal Deixando aquela fisgada no like O comentário Que vocês continuem aí Que vocês continuem aí Me acompanhando aí Nesse novo ano aí Que se inicia aí Nesse 2022 Me acompanhando aí Nas pescarias Eu e minhas parceiragens aí Show galera Então brigadão de coração A toda a galera aí Que é inscrita do canal E a galera também E a galera também Que passa aí Pelo YouTube aí E vê os vídeos aí Sem ser inscrito Te convido aí A se inscrever no meu canal Dar aquela força Deixar aquela fisgada no like Beleza galera Para dar aquela força Então vamos que vamos Para a nossa primeira pescaria do ano Que seja abençoada aí O dia hoje está meio carregado Né Olha como é que está aí Espero que mude aí Não estava marcando chuva Né Espero que mude a previsão aí Para a gente fazer uma pescaria bacana Né Vamos ver se a gente consegue Os peixinhos hoje Show Estreia da varinha nova do Binho Ei Binho Vai estrear a vara hoje hein É hoje Hoje está o Bitella hein Hoje está hein Então é isso aí galera Acompanha a gente mais uma aí Mais uma vez Brigadão Tamo junto Já não se esqueça aí Deixar aquela fisgadaça no like Se inscrever no canal Para dar aquela moral Ativar o sininho Para receber os vídeos novos E o Fominha está na área aí Show galera Vamos que vamos Porque a gente tem um pedaço bom aí Para andar ainda Vamos ver se saem os Bitella aí hoje Beleza Vamos ver se a gente consegue Se a gente começa aí com o pé direito Igual foi o ano passado hein Show Tamo junto É nóis E é nóis Foi coisa pra caralho Olha galera Chegando no pontinho aí Chuvisquinho pegou nóis Mas está fraquinho Estamos chegando aqui já no primeiro ponto Para dar uma batida Hoje a gente vai estar usando A skin aí Do amigo Wellington Camarões Rei soft Top Camarãozinho que eu peguei O robalão lá O flechão Hoje a gente vai estar usando O vermelhinho aí Red Show Vamos escar ele aqui Colocar ele aqui E já fazer o primeiro arreverso ali Pedra lá E vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí Beleza? Acompanha nóis aí Se sair peixe Vai estar na telinha aí Partiu Soltou Ei galera É muito hein Aí ó De novo Vai Aí ó Agora que é ruim É só bitela hein Ó Que bula neném Tá aqui o bicho Tá de rico aqui Olha o bolinho hein Olha o bolinho Cadê o bicho Fala bicho Tem essa vara aqui Aqui você vai pegar Ai travou Soltou A skin da Chopin Estrela na skin da Chopin Ai é muito velho O sol deve estar atrapalhando Tem que virar pra lá Aí ó De novo Já tô bem Bícola neném Soltou Não Tá cheio aqui embaixo É muita velho Sonata como Vem brincar Aqui você pega Vai neném Joga Chama Bateu Ah tá soltando É muito barana É muito barana aqui Tchau E aí, galera, tem muito barona aqui, olha Vem cá, cara Não vem de jeito nenhum Ó, abrigo Olha o bolinho É bolinho, tô nem aí Tem muito aqui embaixo O barona, o barona É o bolinho Ó, abrigo Brincando com as ubarana, galera Ubarana Já voltaram de novo Caraca Obrigado, neném Cadê você, bolinho? Mãe, eu vou lhe comer Não, não, não Não, não, não Olha aqui, tem a barriga Arraso, tem a barriga Olha aí É bolinho Bolinho de guarana Roubá-lo mesmo, John Roubá-lo 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 vermelho Caraca, o tamanho do Jaguarissá Aí, essa aí dá pra fazer um filézão, hein Essa aí dá pra fazer um filézão, hein Essa aí é a top, hein Tá gordinho! Tá gordinho! Vai galera, peixinho! Ó, fortinho cara! Será que é xarelzinho? Ó! Entrou o peixe! Demorou, mas ele entrou! Aqui o bicho! Sai da peste! Sai da peste! Sai da peste! Sai da peste! Rapaz, ele é valente! Sai da peste! Sai da peste! Xarel! Não, iludinho! Aê! Aí, ó! Tá aqui o bicho! Fica a isquinha aí, ó! Rei soft! Vermelhinho! Agora vamos sair daqui! Eu e o Ben! Tô gordinho, rapaz! Tô tá doido! Vai bater de novo! Bora dar uma refrescada galera! Essa água top! Aqui! Yepi! ti目nn Sa GSUTUI! Tá levante! Tá levante! Vamos lá! Ok! Essa peste! Tinha! Pula, pula, pula! Pula! Tá gravando, tá gravando, tá gravando! E aí galera, aquele banzinho de mar aí, lá no meio, topzera! Bora Jonathan, vai molhar essa careca logo, pula! Olha o animal, vira os caiaques e tudo! Bateu a biela! Bateu o ovo? Não, claro! Tamo junto! Pô, água doce! Tá doce né? Agora você vai pegar peixe! Pô, deu uma faca ali! Quer mergulhar? Com o olho aberto? Pegar alguma coisa pra nós? Não, pô, com o olho fechado! É... É lógico! Vulhão! 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 Será que vem pra nós aqui? Um pequeno mexole. Um pequeno mexole. Um pequeno mexolinho. Vou parar agora. Tá brabo, hein, velho. Tá brabo, galera. Tá brabo. É, galera. Encerrando a nossa brincadeira hoje aí. Nossa primeira pescaria do ano aí. Não foi tão produtivo aí de peixe, mas deu pra brincar. Só de apertar o play aí das pescarias do ano já tá bom demais. Divertimos lá com a Alparana. Tínhamos muita, mas muita quantidade lá. Tomamos aquele banhão de mar aí pra espantar tudo. As coisas ruins. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. O Bim estreou essa varinha aí, pegou o peixinho dele. Jonathan também. Eu peguei umzinho também aí. Deu pra gente dar uma... Deu pra gente se divertir ainda, levar os peixinhos pra casa. E é isso aí. Agradeço aí de coração a todos que acompanham a gente aí até o final. Não foi como a gente esperava, mas... Bom demais. Agora que vamos. Próxima praia que já vou sair. Tamo junto. Brigadão mais uma vez. Até a próxima aí. Valeu. Tchau.